Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E assim, ah, antes que eu esqueça, se inscreve aqui embaixo, tá? Ativa o sininho e já deixa o seu like. Tô meio ansiosa, tô aqui meio atrapalhada, mas vocês vão entender porquê, né? Fiz esse dia o meu último vídeo de ponta cana, tirando as dúvidas do pessoal, né? E pensei, bom, minha primeira viagem pós-pandemia, né? E acho que agora eu não vou viajar tão cedo. Ahn, mas estou aqui pra fazer mais um vídeo com vocês relacionado à viagem. E... Tô indo de novo. Mais um Arrume Minha Mala Comigo. E por que o outro vídeo de arrumar a mala? Porque a mala que eu fiz pra ponta cana era uma mala de verão, né? Era diferente. Agora a gente vai fazer uma mala de inverno. Porque eu vou pra um lugar frio. Não gosto, não gosto. Não gosto do frio. O lugar eu amo, não gosto do frio. E... Para onde eu vou? Estados Unidos de novo, gente. Eu achei que eu não ia tão cedo pra aquele lugar. Juro. Pensei, eu vou ter que me conformar. Eu vou só daqui 5, 6 anos. Mas, glória a Deus, eles abriam as fronteiras antes do que eu esperava. Me programei. Em tão pouco tempo. E agora a gente vai... Montar essa mala. Então, bora lá. Pra vocês entenderem. Não estou indo pra ficar em hotel. Eu tô indo pra ficar na casa da minha tia. Minha tia mora lá. Eu já visitei ela algumas vezes, né? Três vezes, pra ser mais específica. Minha quarta vez indo pra os Estados Unidos. E... Eu só fui uma vez no verão, né? Apesar de não gostar do inverno. Eu sempre fui no inverno. Porque era onde apareceu a oportunidade, né? E eu sou muito apaixonada pelo Natal de lá. Tô muito ansiosa. Mas, assim, hoje é quarta-feira, dia 17. Eu acho que são duas e pouco da tarde. Meu estômago já tá assim, ó. Sabe quando você tem mil borboletas? Eu tô com bilhões de borboletas. Eu tô falando enrolado. Porque eu tô nervosa. Eu tô ansiosa. Hoje eu vou fazer o teste do Covid. E vou sair amanhã, quinta-feira, 18h, 3h30 daqui de casa. Meu tio que vai me levar. E aí eu vou preparar tudo agora, né? Eu acho que eu não vou lacrar a mala ainda. Porque vão ter algumas coisinhas que eu ainda vou usar amanhã, né? Pra me arrumar. Mas já vou deixar ela prontinha. Já vou mostrar pra vocês tudo que eu vou colocar nela. Pra vocês me acompanharem montando uma mala de inverno. Então, vamos lá. Onde ela mora? Ela mora em Massachusetts. É bem lá pra cima. É próximo da Diniza com Canadá. E vai estar friozinho já. Então, eu não vou levar roupa de verão. Sim, vou levar umas camisetas. Mas pra ficar em casa. O restante é tudo roupa de frio mesmo, tá? Mas, vamos lá. Vamos começar pelos acessórios de frio. Ó. Eu estou levando esse cachecolzinho. Estou levando três no total. Né? Aqui, né? Então, eu vou mostrar pra vocês este aqui. E mais um. Este aqui é bem fofinho e bem gostoso. Né? Isso vai ser levando três cachecóis. Pijama. Estou levando este daqui. Que é o pijama de Natal. É um pijaminha mais quente. Né? Ele é calça e viva com manga. Então, ele é bem gostosinho. Então, esse pijama aqui. E um outro, que é a camisola. Estou levando pra ficar de boa. Né? Porque dentro de casa é quente. Por mais que esteja frio lá fora, dentro de casa é quentinho. Tem aquecedor. Então, é tranquilo. Calça jeans. Estou levando duas calças jeans. Não vejo necessidade de levar mais do que isso. Eu não vou ficar lá seis meses, como as últimas vezes. Eu vou ficar de novembro a fevereiro. Dois meses, dois meses e quinze dias. Tá? Então, ó. Duas calças jeans. Uma camisola. Um pijaminha. Confortável, mas pra friozinho mesmo. E três cachecós. Agora, saias e vestido. Porque lá eu vou pra igreja, né? Então, ó. Tô levando esta saia azul. E dois vestidos. Esse vermelho aqui que eu amo. Engraçado. Muita roupa que eu estou levando são roupas que eu trouxe da última vez que eu viajei pra lá. Né? Muita roupa que eu não consegui usar na época. Porque eu precisei trazer pra cá, pra ajustar. E esse outro vestidinho aqui, né? E uma saia. Essa saia é bem gostosa, pra frio. Né? Eu gosto de usar ela com uma botinha. E um... Um... Você fala? Sué, que eu vou ficar lindo. E eu vou fazer esta saia. E o cabelo aqui, machadinho. Essa saia. Eu tô levando, ó. Deixa eu ver vocês. Eu vou pedir bem de frio pra vocês. Um cardiganzinho. Né? Pra usar. Costuma de igreja. E esse suéter aqui, ó. Esse bem suéter. E essa blusa de frio bem gostosa. Só que eu tô fazendo só assim pequenininho ali. E eu ganhei cheio. Então, eu vou colocar essa blusinha aqui. Que é uma blusinha regata. Ai, gente. Já que tá frio, por que que você tá levando? Porque, como eu disse pra vocês. Os lugares têm aquecedor. Então, dentro da igreja, por exemplo. Você vai com casaco até a igreja. Aí chega lá. Você tira. E fica com a roupa normal. Você não sente frio. É tranquilo. É tudo muito bem aquecido. E aí, eu vou encaixar também a luva ali. No espacinho pequeno que tem aqui. Tá? Essa luva aqui. Ela não é completa os dedos. É aquela furadinha. Pra você conseguir mexer nas coisas. Né? Aquece do meu jardim. Se furado. Não vai aquecer. Então, ela aquece. Aí, desse lado aqui. Eu acho que tá ok. Eu vou preencher só com as camisetas. Que aí, eu tô levando. Essa camiseta aqui. Ela é mais social. Dá pra eu dar pra ver também. E outras camisetas. Que eu vou usar dentro de casa. E também vou gravar vídeos lá. Então, só que eu não vou estar pra usar. Vou levar essa daqui. Do Minicape. Essa do Harry Potter. Essa daqui. Do Capão América. Alguma. Ela pegava também. Pra sair. São bonitinhas. Né? E essa outra camiseta também. Que eu gosto muito. Ela é bem que fazia. Aí, eu tô levando. Uma blusa de frio. Né? Essa daqui é de manga. Bem quentinha também. Tá? E essa daqui. Que é uma camisa. De manga comprida. Estilo jeans. Também veio de lá. E eu encaixo ela aqui. As demais roupas. Eu vou encaixar do outro lado. Agora, o que que eu vou colocar? Como eu lembrei minha tia. E minha família gosta de mandar presentes. A gente tá... Eu tô levando algumas coisinhas. Né? Presentes de cada família pra ela. E assim. A família não é nada exagerada. Zero exagero. Como vocês podem ver aqui. Isso aqui ocupa metade da mala. Né? Aí, eu vou enfiar aqui nos cantinhos. Porque tem perfume, né? Coisa pra quebrar. Os perfumes. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar eles no meio da roupa. E tudo tá lacrado, ó. O que é legal. Se você vai levar produtos assim. Que podem abrir. Perfume se quebrar, quebrou. Né? Você joga na máquina de lavar. Com o tempo vai sair o cheiro. O creme. Esse daqui ele já tá lacrado. Ele tem o lacre aqui. Né? Sabonetes não tem problema. Esses óleos. Né? Eles também vêm com lacre dentro. Ai, gente. Mas por que que você tá levando produto brasileiro dos Estados Unidos? Não tem Natura nos Estados Unidos. Minha tia gosta muito dos produtos Natura. Principalmente esses óleos. Óleo, sabonete, kits bonitinhos. Que ela quer presentear alguém. Qualquer coisa diferente, né? Havaianas. Você até encontra lá, mas também é cara. Né? Então, a gente também leva Havaianas. Porque eu gosto. Esses docinhos aqui de abóbora e batata dulce. Não tem lá. E minha tia gosta. Minha avó que tá lá pra ela. Então, são coisinhas assim. Né? Esses produtos. Que eles não são lacrados por dentro. Eu aprendi isso com a minha cunhada. Pega um pedaço de sacola. Você coloca. Você tira. A tampa. Coloca. A rosqueia. E também selo com o durex. O durex eu sempre fiz isso. Isso daqui foi novo pra mim. E eu gosto de colocar isso tudo dentro das roupas. Né? Aí aqui ó. Desse lado. Eu já consigo fechar. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar os sabonetes. Né? Espalho os sabonetes. Eu sei pra quem é quem. Cada coisa aqui. Então, não tem problema deixar assim tudo azulso. Né? Espero que não achem que eu tô com o cabundinho e o sabonete. Eu tô com o cabundinho. Desodorante. Aqui no reino. Queimantes. Esses óleos eu vou colocar eles dentro de uma sacolinha. Né? Pra poder colocar aqui. E isso aqui eu vou colocar num potinho. Que eu acho que fica legal pra levar. Essa cabritinha. Que minha avó que eu apiada com o meu primo. Então, essa cabritinha vai pra ele. E eu acho também que o perfume até dá pra eu colocar aqui assim. Perfume e o óleo. Dá pra colocar aqui no meio da roupa. Tem esse... Essa moção. E desse lado eu acho que é o suficiente pra colocar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui a minha luz de frio. Vou colocar desse lado. Vou colocar mais pra baixo aqui. Esse suéter eu vou colocar desse jeito aqui. Pra vissadinho. Né? Essa daqui é uma blusa social que eu tô levando também. Que dá pra eu usar na igreja. Vou colocar ela aqui. Vou colocar. Vou colocar o sabonete. O chinelo. Deixa eu só tirar esse... O chinelo. Coloca o cabelo aqui. E minha jaquetadinha. Que eu também estou levando. Vou deixar o meu dobradinho aqui. E coloco aqui desse jeito. E eu vou já fazer uma caixa aqui pra deixar já pré-arrumadinho. Vou procurar ali. Dá pra eu colocar algumas coisinhas aqui enroladas. Engraçado. Eu achei que as minhas bocas já iam ocupar muito espaço. Não. Tá aqui. Tá aqui, ó. Metade só. Só que esses casacos, né? Ai, Deus. Eu tô bem... Bem mais espaço. E aí, desse lado, vamos ver como que a gente vai encaixar as coisas. Vou abrir aqui. Porque ainda tem sapato, né? Tem casaco, sapato. Tem as linhas. Uma coisa que vai ter que caber, né? Minha prima vai casar. E eu tô levando o kit já do meu primo e da minha prima. Óbvio que eu não vou dar esposa pra ninguém. Não vou ficar mostrando aqui, né? Eu vou ficar ali, depois eu vou encaixar. E ninguém vai ver nada, não. Tá bom? Aqui tenho as meias. E é só tudo meia. Vou deixar elas aqui já. Roupas íntimas também. Já vou colocar aqui. E já tá quase pronto. Vamos ver os sabonetes. Esses sabonetes eu vou deixar aqui assim, né? Encaixadinho. Esse creme, eu acho que eu já vou deixar aqui também. Desse jeito encaixado. O que mais? Vamos lá. Aí vai sobrar esses aqui que eu vou encaixar mais no meio das outras roupas. Eu vou colocar eles no meio do casaco. E acabei mais protegido. Agora tênis. Eu vou, na verdade, só colocar ele aqui no saco. Eu vou levar esse meu Vans. Um, eu vou com ele no pé, né? Então ele já tá lá embaixo. Separadinho. Lintei eles ontem. Então eu vou deixar aqui. E vamos separado. Eu vou já colocar essa jaqueta. Aqui pra ficar fofinha pra colocar outros produtos. Então eu vou dar uma ajeitada nela aqui, ó. E aí eu vou encaixar o restante dos produtos. Vou colocar aqui. Um óleo. E outro lado. E esse perfume aqui. Perfumes. E lindos. Eu acho que eu vou levar a caixa mesmo assim. Pra dar pra levar de dentro. É pra ficar aqui abaixo, né? Depois. Aí, quando eu receio, eu vou colocar o empenho aqui desse lado. E mais alguns sapatos. Eu vou colocar eles dentro da sacola. Pra não manchar a roupa, né? Porque são sapatos que eu uso. Eu vou levar uma bota, né? Que é mais pra ir pra igreja. Então, tem a bota. Que vai aqui assim, abaixadinha. É, gente. Muita coisa. E minha sandália também pra empenho aqui. Também colocar no saquinho. Ela não faz tanto volume. Ela é mais tranquila. Vou colocar aqui também, na quadrinha. Eu boto aqui. Eu boto meu corpo aqui. Ah, que legal. Eu vou lá de novo. Pra ver em cima. Eu vou levar meu top. Porque quando eu vou fazer a maquiagem lá também, né? A maquiagem lá dos artísticos, o que der pra fazer, eu vou levar no cantinho. Eu não sei se vou conseguir tirar mais tintas. Eu acho que não. Mas eu acho que eu vou comprar por lá. Acho que não vai ser tão caro, né? Eu nem cheguei a pesquisar ainda. Mas eu vejo lá. Mas são só dois meses e pouquinho também. Se de repente não der pra fazer, dá pra fazer comigo. Dá pra terminar quando voltar. Hum, o que mais? Vamos ver aqui o que mais precisa. das minhas maquiagens. Vou separar todas que eu vou levar, né? Como eu vou investir em maquiagem lá, eu não vou levar muita coisa daqui. Eu vou levar pouco. Eu vou levar, assim, mais as que eu quero realmente usar, as que eu mais gosto. E como eu tenho bastante coisa, separando o que eu vou levar, vou ainda ter muito produto aqui pra usar pra passar amanhã. Então, vamos lá separar as maquiagens. Maquiagem, vamos lá. Estou levando dois primers da Mari Maria e o da Fenty e de base. Vou levar duas também. A da Fenty e a Bruna Cavalhos. Ah, Lint, mas você não vai desculpar com a minha maquiagem lá? Pra que que tá levando? Eu tô levando porque até eu comprar e talvez, de repente, eu chegue lá, não quero base, quero investir em outro produto. Eu tenho duas opções pra tipos de dias diferentes. Dois corretivos da Luna e da Fenty também. Contorno. Eu tô levando só em pó. Não vou levar o contorno cremoso. Deixa eu só ajustar aqui pra deixar caber tudo bem encaixadinho. Ó, vou levar o da Fenty. Iluminador, Mari Saad. Vou levar blush, os dois cremosos da Bruna Cavalhos que eu tenho. Vou levar o gloss dela. Que eu estou usando agora. Duas máscaras. Partinho de sobrancelha. E batom eu vou levar várias opções também. Deixa eu colocar aqui pra nós façamos ajustar. Vou levar o meu da Fenty, o meu vermelho. Vou levar o rosa. Os outros são todos da Mari Maria. Porque são batons que eu tenho, assim, um pouco mais de tempo. E preciso dar uma ousada, né? E aí vou levar um bem nude, marronzinho. Um roxinho, um puxando pro rosa, né? Então, assim, tem várias opções de batom também pra eu poder usar lá. Deixa eu ajustar aqui. Beleza. E aqui tá certo. Aqui desse lado eu vou colocar os pincéis pra eu não precisar levar muita coisa. Então, deixa eu pegar aqui os meus pincéis. Eu vou higienizar tudo lá. Eu não vou mexer com isso agora, não. Fica até secar, colocar na mala. E aí lá mesmo eu higienizo. Eu vou levar o meu pincel pra blush, que é moso. Pincel pro contorno. De pó. Eu vou levar esse. Esse aqui também é pó, marina. Então tá pronto. Tem duas opções. Pincel de base. Esse daqui eu acho que eu não preciso. E esses daqui eu acho que eu vou levar... Não sei se vou levar todos. Esse eu vou levar... Eu vou levar todos. Porque eu não sei que maquiagem que eu vou fazer. Então eu vou levar todos. E até me sobrou espaço. O que eu vou fazer com esse espaço? Vou deixar também já as esponjinhas aqui dentro. Deixa eu deitar aqui pra distribuir bem mais. Ah, mas isso aqui não vou precisar, né? Já deixo aqui. E eu acho que vou colocar algum produto talvez até aqui dentro pra ficar melhor. Tenho os meus pincéis de pintura artística. Mas eu acho que ele sim eu vou colocar numa bolsinha separada pra não ficar junto. Não tem se eu esquecer. Do que é pra quê? Não bagunça na cabeça. Ah, meu perfume eu vou levar ele em colado. Então eu vou colocar esse produto aqui dentro desse pequeno, né gente? Porque eu tô meio confusa. Acho que eu faço agora. Não vou pensar aqui. Vou encaixar duas paletas aqui. Essa daqui da Marisade. E a da Ruby Rose. E os fons suds. Vou levar as duas aqui. Ainda sobra espaço. Vou colocar mais coisa. Mas não preciso, né? Vou descarregar muito. Então, minha maletinha de maquiagem está pronta. A Marisade é o Curvex. Não tem o que eu vou colocar ele aqui. Vou encaixar ele aqui pra eu ajudar. Aqui, né? Se eu vou ser certo, tem tudo meu de higiene. Desodorante. Como é que eu vou dizer isso aqui, gente? Libim, né? Finalizador pro cabelo. Meus... Minhas águas micelares, né? E que na verdade, ó. Eu não semei ainda. Eu vou selar tudo agora. Vou usar essa sacolinha pra colocar. Tem produto que já tá selado. Esse aqui, por exemplo. Ele já tá lacrado. Já veio lacrado. O creme aqui, ele já vem lacrado. O sabonete também já tá. Só esses outros que eu... Então, tem brisinha de cabelo. Tudo aqui dentro. E aí, esses aqui. Líquidos abertos. Meu remédio pra joelho, né? Porque eu já sou uma velha. Pareço uma velha já. Pelo amor de Deus. Tô usando remédio pra joelho, gente. Dor no joelho. E aí, eu vou... O que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa cola. Eu abro. Coloco aqui. Fecho. A mesma coisa com esse. E esse aqui. Coloco de volta no meu césar. E aí, eu vou colocá-la aqui embaixo. Eu vou encaixá-la na parte de baixo aqui da mala. Né? O que é mais tranquilo. Esse aqui também precisa. E pronto. Três produtinhos seladinhos da sacola. Enrolo. E guardo. E o meu finalizador. Né? Protetor técnico. Não é um velho que eu muito queria. E aí, encaixo aqui. Vou colocar esse perfume pra esse lado. Pra ficar mais fofo. E esse dá pra deixar aqui. Ah, vou voltar com o sapato. O sapato, acho que eu consigo encaixar aqui. Eu coloco tudo do jeito certo. Agora é assim. É assim que eu consigo ficar. E aí, eu consigo encaixar ele aqui. Consegui. Eu vou levar esse meu kit de paletas coloridas. Porque talvez eu precise. Né? Faça alguma coisa diferente. Então, eu vou levar luz. Eu vou encaixar daquele lado ali. Desse lado aqui. Eu vou colocar a linha nesse sentido. Desse jeito. E aí, na verdade. Se eu for aqui, eu consigo encaixar isso aqui. Ah, não. Muito alto. Eu vou fazer o que eu vou colocar ali nessa cola. Porque se acontecer alguma coisa. Se ficar igual a pouco. Eu vou sujar a roupa. Porque ali ainda tem mais um espaço sobrando. Eu vou colocar aqui. Agora sim, cara. Eu acho que não vou ter problema de quebrar nada aqui. Em nome de Jesus. Gente, qualquer ruído de criança no fundo são as crianças da minha mãe, tá? A gente quer trocar aqui o penteado porque tá muito quente. Então, fiz uma mudança, né? Pra variar. Eu tirei a bota daqui. Deixei a minha necessidade de maquiagem. O que eu não levo na mão? Porque você tem um limite de quantos ml você pode levar na mala de mão. Que acho que é 100 ml. E aí, se passar ela tem que levar na maquiagem lá, né? Então, ela vai dar mala pra despachar que não tem problema. Então, eu passei pra cá. A bota eu tirei. E vou colocar a minha escova também aqui. Agora, esse meu super casacão. Eu vou encaixar ele aqui. Ele é muito fofo. O negócio é só apertar pra poder. Deixar. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu acho que esse dito ele vai estourar. E vou... E aí, ele aqui. Ele vai também. Ele vai. Eu vou ter escova. Será que não foi difícil? Peraí. E aí, beleza. Fechei. Deus. Eu acho que com esse monte de coisa fofa, não tem nem como quebrar coisa aqui. E aí, pronto. Agora. Nossa. Passou pra cá. Fechou. Eu vou ter que pesar essa mala. Porque... Sei não, viu? Essa daqui é a recheada de mais coisas. Vamos ver. Tem que pedir lá a balança emprestada da minha tia. E pesar isso aqui. Mala pra despachar tá pronta. Gente, a mala tá até torta. Jesus. Mala de mão. Vamos lá. Aqui dentro já estão as coisas do casal e da minha prima, né? Como eu já disse, eu não vou me concentrar. O que que eu vou levar aqui dentro? A bota. Vou levar esses bichinhos de Natal. Que também é presente pra minha tia, né? Então, eu vou encaixar aqui. De forma que fiz tudo incomportável. Pra não ficar nada batendo. Mas essa como vai dentro do avião, naquele compartimento, em cima dos assentos, não tem problema. Não pode risco de eles jogarem contra a mala e quebrar, né? Vou colocar aqui no bonequinho de Natal também. E aí, a bota que não coube ali, eu vou levar ela aqui. E me sobe espaço, né? Eu vou levar o meu material que eu uso pra me programar com os conteúdos, né? Que é o meu planner de maquiador, meu estojo e meus cadernos. Que são dois. E aí, eu vou encaixar eles aqui. Eu não coloco agora porque eu ainda vou usar. Eu ainda vou fazer conteúdo hoje. Então, eu vou deixar de fora. E depois eu vou só encaixar aqui. Meu apoiador aqui, né? Você coloca aqui. Descansar. Eu sempre levo ele na mão. E minha malinha. Minha mochilinha. Porque você pode levar uma mochila. Isso é uma mala de mão. E a mala vai despachar. Na minha malinha, o que que eu levo? Deixa eu olhar aqui pra lembrar cada vez que eu levo. Ah, tá. Uma loçãozinha hidratante, né? Porque você vai passar álcool e gel o tempo inteiro. Então, depois eu passo um creminho. Documentos aqui dentro. Estão os passaportes. E... E qual que é a documentação necessária, né? Nessa parte maior, eu levo sempre um livro comigo. Tem um livro. A documentação também referente a certificados de vacina. Tem também o formulário quanto algumas declarações que você tem que preencher lá relacionado ao Covid também. Além do certificado, você tem que ter esse formulário. E o meu powerzinho, não. Gente, é power bank o nome disso? Sei lá. Carregador portátil pra mim. Que eu vou deixar aqui pra lembrar de carregar, né? E... Tudo pronto. Né? Aqui eu vou só colocar os cadernos. Tá fechado. E também vou levar aqui o meu material de mesinha pra produzir conteúdo. Né? O ring light... Eu... Eu talvez vou tentar encaixar. Né? Eu vou desmontar ele, porque depois desse vídeo aqui eu não vou fazer mais nenhum aqui dentro de casa. Então... Eu vou desmontar e vou ver se eu consigo encaixar ele na mala. Né? Mas isso eu só vou falar pra vocês depois, porque eu gosto de usar a luz dele aqui pra gravar pra vocês. Então, assim que terminar, eu vou desmontar. Vou tentar colocar ele na mala. Vou ver quanto que ela tá pesando. Se não for possível, talvez ele passe do tamanho, né? Aí eu vou ter que me ver a luz dele lá com luz e ver o que eu faço. Mas eu vou tentar. E aí, eu vou fechar tudo. Ele tá prontinho e eu já volto com vocês. Gente, fiz aqui o teste. Desmontei. A parte da luz encaixaria perfeitamente na mala. Extensão e tudo, mas... Essa parte aqui do tripé não cabe, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela passa, ó. O tamanho. Não tem como. Ai, eu fico triste com isso, porque... Eu queria que... Que coubesse, né? Mas, infelizmente, não tem como. E aí, é triste, né? Porque eu quero produzir meu conteúdo pra vocês. Tem uma luz legal, bacana pra fazer isso. Mas, infelizmente, não dá. Até pensei, né? Em levar só a luz. E, de repente, lá eu arranjo um outro tripé. Mas o encaixe dele é diferente embaixo, ó. Não é igual os tripés comuns, que tem uma rosquinha, né? E aí, dificulta a minha vida. Eu não sei. Eu tô pensando, seriamente, em levar só ela. Eu dou um jeito lá de apoiar e usar. Levo a fonte dele. Não sei, né? Tô nesse dilema. Não sei se vale a pena correr o risco. Porque aí, se eu levar, é mais volume. E... E aí, depois eu não consigo usar. Então, não sei, né? Não sei que eu compre um ring light super baratinho lá pra eu usar e deixar guardado, né? Aí, toda vez que eu for pra lá, não sei quantas vezes, eu uso lá, né? Não sei. É, gente. Quinta-feira, dia 18, são quase 12h30. Falta pouco. 13h30 eu vou sair, né? E eu fiz uma pequena mudança. Eu, agora, vou com esta malinha de mão. Eu não vou levar aquela preta. Essa daqui é melhor. Ela é mais compacta. Deu pra colocar tudo que eu tinha colocado na... Malinha de mão. Minha mochilinha eu já mostrei pra vocês. Já separei toda a documentação. Tá tudo certo. Agora, eu vou descer. Eu vou ficar lá embaixo, esperar. Porque a família vai vir, né? Pra se despedir. E lá vamos nós. Logo, logo, estarei lá em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. E nos Estados Unidos, lá vou eu. E nos Estados Unidos, lá vamos nós.